Se sobrou R$3.000 no meu mês, eu sei que eu preciso de ter pelo menos R$1.000 no meu caixa. Eu vou deixar R$1.000 no meu caixa e vou pegar o meu salário de R$2.000, meu lucro de R$2.000. Se eu preciso de R$2.000 de caixa, eu vou deixar R$2.000 lá e eu vou ter só R$1.000 pro meu bolso. Sim, exatamente. Posso fazer assim também? Pode. Aí assim, você tem que ter um bom controle financeiro. O que é saudável pra uma empresa? Agora falando um pouco mais de negócio e aprofundando. O saudável pra uma empresa é que o caixa da empresa, ele cubra pelo menos seis meses de despesas que a empresa tem. Isso é, por exemplo, o que a gente tenta, o que eu mantenho sempre na Cake Lover. Eu sei as despesas que a Cake Lover tem durante seis meses e isso daí eu tenho que ter no caixa da minha empresa. Isso, eu já estou entrando numa operação de risco, no gerenciamento de fluxo de caixa mais coerente. Mas isso é gerenciamento de cada um.